Este lugar é grande, mas não dá para jogar nada. Olha, Marinho! Não, o fundo é o rabo do bicho. Esta está bem disfarçada aqui no meio das coisas. Olha aqui, este é um sapo já que é isto. É rã tomate. É rã tomate. Olha aqui um pequenino. Olha aqui um pequenino. É rã tomate. Pois olha, o dragão de Komodo está na rua. A gente viu-o na rua a bocado. Serpente-rei da Califórnia. Onde é que ela está? Está aqui em cima, filha. Olha ali. Aqui atrás desta... Olha aqui, vem daqui deste lado. Atrás desta casa, aqui ao lado desta coisa aqui. Eu não vejo, pequenino. Não batas no vidro. Estou pequenino de rabios. Serpente-rei oriental. Onde é que ela está? Achaste-a? Não. Está aqui, olha ali em cima. Olha ali, olha ali. Desculpa, deixe-me ver aqui. Estás a ver ali em cima? Olha aqui. Ai, ai, ai. Isto é um... E5 de Língua Azul da Indonésia. Língua Azul porque é o que eu disse que é a pele. Tem a Língua Azul, pois. Já viste o tamanho desta pele? Sim. 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 Basta lá. Bowyszneiro. o elenco. O 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 na o o o o o s o o o o o o. O o o o e o 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 o. O e o o o o o o M a ca, o 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 o.